Olá, muito bom dia. Oito em ponto dessa semana recebe aqui nos estúdios da RIC TV Record o novo secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, deputado federal Dilceu Esperafico. Secretário, muito bem-vindo aqui à RIC TV. Bom dia. Bom dia. Uma satisfação poder estar aqui na RIC TV, exatamente no início dos meus trabalhos aqui no Governo do Estado do Paraná, com esse cargo tão honroso que a governadora Cida Borghetti me delegou quer ser chefe da Casa Civil. E fiz questão de estar aqui com vocês para conversarmos com o povo do Paraná. Muito bem. A governadora, quando esteve aqui na entrevista comigo, ela disse que havia escolhido o Esperafico que tinha sido uma escolha dela. Como será a sua relação na Casa Civil? Qual será o seu papel lá, secretário? Bom, nós, conversando com a nossa governadora, ela deu uma determinação. A Casa Civil, para ela, hoje, é o corpo e a alva do governo. Então, ela delegou certas responsabilidades para a minha pessoa e com muita exigência, evidentemente. Nós temos um relacionamento de confiança e eu vou prestar isso com toda a franqueza, toda a sinceridade, para que ela possa exercer tudo aquilo que ela pretende dentro do governo dela. A parte política, principalmente, ficou delegada à minha pessoa. O relacionamento com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos do Paraná, esse vínculo de ligação que é indispensável entre os municípios e o governo para que as obras aconteçam, para que as ações do governo possam chegar até a população, que é a finalidade principal, ficou a meu cargo. E dá tempo, secretário, num período aí de nove meses de administração, de conseguir efetivamente alcançar resultado no governo? Nós vamos atingir muito resultado. Em primeiro lugar, é um governo de continuidade. O governador Beto Richa deixou o Paraná, como todos sabem, numa situação invejável, enquanto sua gestão fiscal. E, como é um governo de continuidade, muitas coisas foram iniciadas e agora elas vão ser implementadas. A prova é que só nesta semana, mais de 150 municípios já foram agraciados com convênio ou com licitação ou com autorizações para início de obras. E isso a gente vai continuar. Além do que ficou herdado, nós temos possibilidade de fazer alguns novos convênios, mas num período muito rápido. O ano eleitoral, evidentemente, nos dificulta. Então, nós temos até dia 20 de maio para dar início a algumas ações, para que os prefeitos, até dia 7 de julho, possam dar início das obras e receber, inclusive, ou pagar a primeira parcela, por causa do ano eleitoral. Então, nós vamos executar tudo aquilo que está. Tem mais de 600 convênios na SIDU para serem implementados já do governo anterior, que não é governo anterior, é continuidade do governo, e os novos nós vamos fazer rapidamente para que os municípios recebam. Você sabe, a população vive lá no município e é lá que nós precisamos dar uma atenção. E a nossa governadora é ministra. E aí o senhor vai ficar com porta aberta para prefeito nesse período todo, né? Exatamente. Justamente o que eu falei, a parte política, esse relacionamento entre os prefeitos, entre a Assembleia Legislativa, ficou a meu encargo. E o seu nome na Casa Civil, ele também demonstra à sociedade, à população do Paraná, de que o Esperafico saiu da vida eleitoral. Porque se fosse concorrer a deputado novamente, teria que se... não poderia ser secretário, né? Foram quantos mandatos na Câmara Federal, deputado? Olha, eu... a minha vida pública foi uma só. Eu fui candidato a primeira vez em 94 para deputado federal e exerci seis mandatos consecutivos. E foi uma decisão pessoal minha de ser o último mandato esse. Mas já no começo dele eu já tinha anunciado que seria o meu último mandato. Por quê? Porque o senhor continua com uma força eleitoral muito grande. O senhor poderia continuar. Tem saúde, é um jovem ainda, né? Jovem não, né? Mas quanto à densidade eleitoral, não tem dúvida nenhuma. Eu não me preocuparia com isso, pelo trabalho que a gente tem e as parcerias firmadas ao longo do tempo. Mas eu acho que com seis mandatos de deputado federal, eu cumpri minha missão. E eu acho que chegou o momento de passar o bastão para outro, para que Sangue Novo possa trabalhar. E nós temos que ter renovação. E de modo especial, está muito difícil. O nosso país vive um momento muito difícil que eu vi que lá, fazer mais um mandato, eu não ia somar nada para a sociedade brasileira. Deputado, na Casa Civil, o senhor vai receber num período eleitoral deputados estaduais que vão lá cobrar as suas demandas aos seus municípios lá. Período eleitoral, o ânimo fica mais acirrado. Como atender aos deputados, por exemplo, que apoiam outros candidatos a governador? Bom, são coisas bastante claras e bastante distintas. Todos os programas que estão iniciados, independente de cor partidária, nós queremos cumprir. Evidentemente que não será possível fazer tudo nesse momento. Temos períodos, tem projetos que ainda dependem de análises. Então, a gente está dando prioridade àquilo que é possível executar agora. E isso são mais de 50% desses processos. É lógico que nós, como chefe da Casa Civil, nós não podemos discriminar um município ou outro por causa de um candidato ou deputado apoia aquele. O município vai ser atendido. É lógico que vai ter aquelas maneiras de atender para que nós não milindremos ninguém, nem os adversários e nem os companheiros. Então, é um trabalho bastante difícil, mas a gente sabe fazer isso. Por que tem de haver um equilíbrio? Porque haverá também muita pressão sobre o senhor na Casa Civil, né? O senhor da Armanha, ou depois de servir de escudo, há uma determinada demanda que não caminhou. Não, essa semana mesmo já recebi vários parlamentares, que eu tenho certeza que são e conversaram abertamente, que não estarão conosco na campanha eleitoral. O respeito é total e as demandas deles estão sendo analisadas. Como é que o senhor vê o cenário eleitoral aí para 2018, aqui no Paraná, particular? Olha, na realidade, eu vejo assim uma indefinição total, porque não tenho certeza ainda quem são os candidatos. Eu tenho certeza que a Cida Borghetti é candidata à reeleição. Isso é a afirmação dela e dentro do nosso contexto aí nós vemos. Os demais candidatos, a gente sabe que estão aí se armando, são bons candidatos, mas hoje nós não podemos fazer uma previsão ainda em função de que não está muito clara as coisas. Agora, eu tenho certeza que no governo atual a aceitação vai ser muito grande. A forma como a governadora está governando, atendendo, ela tem uma tendência muito grande de ter uma aceitação melhor. Nós, em primeiro lugar, queremos fazer esses nove meses de governo melhor do que os grandes e bons governos do Beto Rich. O governo do Beto Rich foi excelente para o Paraná, eu acompanhei, mas nós temos obrigação e a Cida tem essa intenção de ainda dar continuidade, evidentemente, e melhorar ainda até o final do seu mandato. Então, fazendo um bom governo é a melhor campanha eleitoral. Secretário, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a RIC TV. A casa sempre aberta para que o senhor possa também transmitir aí as ações do governo à população do Paraná. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e quero transmitir a todos os paranaenses que aceitei esse desafio de estar na Casa Civil em benefício do povo do Paraná. Estarei lá para atender os deputados, os prefeitos, que representam, evidentemente, toda a sociedade do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado.